Aí gente, bom dia. Olha a natureza aí. Joga ele pro alto, Fabinho. Traz ele agora, Fabinho. Fabinho, ó. O Fabinho e o corpo dele, ó. Ele era novinho, caralho. Chaba ele, Fabinho. Ah, que lindo, ó. Que show, mano. Que show, mano. Esse é o Fabinho. Esse entende, esse manja. Olha. Tá. 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 Ò